Oi gente! Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio gravar a tag 15 coisas estranhas sobre a gente. É, sobre nós. Então vamos começar. Primeira pergunta, qual o apelido que apenas sua família te chama? A minha mãe me chama de Paola. Gente, pode até estar abrindo. Vai, mas a minha mãe me chama de Paola, o meu pai. Meu pai, ele me chama de... sei lá, ele me chamava de Tata. Minha mãe me chama de Branca. Meu padrasto me chama de Nath Kinko. Minha tia me chama de Tata, meu pai me chamava de Taka. Minha irmã me chama de Negra. Ai, são mais aflitos que eu tenho. Princesa do Castelo Lilás, porque eu sou louca por Lilás. A pergunta 2 é, qual hábito estranho vocês têm? Gente, meu hábito estranho... Eu mexo no umbigo. Ah, um hábito estranho que eu tenho é que eu só... eu gosto de comer deitada. Tipo, eu deito assim e como. Eu amo comer assim. Comer na mesa pra mim é muito estranho. Porque eu gosto de comer deitada. Eu, tipo, tenho vários hábitos também. Tipo, eu só durmo mexendo no umbigo. Isso daí é desde bebezinha. Só durmo mexendo no umbigo. É... ai, isso não vai, mas eu não lembro. É, terceira pergunta. Você tem alguma fobia estranha? Ahn... eu tenho muito, muito medo de sapo e de caracol. Gente, sério. Esse daí é o muro da escola. Quando chove, nossa, tem um monte. Me dá uma agonia, gente. Essa pergunta eu vou deixar a Nessa responder por mim. Ela sabe. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês. Você não é nem louca. Não, nunca. Não, gente, não. Gente, a Nath tem fobia de barata. Uma vez a gente tava passando aqui na rua... Passou... ela passou no seu pé? Não, veio assim. Ela passou perto e aí ela começou a chorar. Foi assim, ó. A gente tava voltando no seu esportivo. Aí, no dia do vlog. No vlog de quinta. Aí a gente tava indo aqui no... aonde que é? No barzinho. É, no barzinho aqui. Aí, tipo, eu tava conversando com todo mundo, né? Daqui a pouco a barata passou bem perto do meu pé. Gente, eu gritava, chorava. Chorava demais. E no outro bar tinha a gente. Eu chorei muito na gregia. Quatro. Qual música vocês cantam em voz alta? Gente, uma música que eu canto em voz alta... qualquer música. Principalmente se for funk. Se for funk, aí que eu... solto a voz. A música que eu canto em voz alta... Ai, gente, são tantas. Mas a música que eu tô cantando no momento em voz alta... É aquela... é... Puta. Aquela... Vai namorar com você. A minha é aquela lá é... Como de custo... Nossa, a música já passou. Já tá em outra, gente. É porque eu escuto. Não é que eu escuto. Gente, ela tava ouvindo esses dias que eu saí com ela. Tava ouvindo aquela lá do... Fogo na Inveja Taca. Gente, essa música do ano retrasado. Gente, é porque eu gosto. A Andressa, ó. Eu escuto essa música. Eu lembro da Andressa, do Juninho. Porque, tipo, a época que a gente andava tudo junto, assim. A gente só vivia isso com toda essa música, lembra? Mesmo, do... Do Linguinho do Cacheta. É. Essa daqui que eu escuto em voz alta, gente. Eu vou por aqui, ó. Essa daqui tá na moda. Calma. Olha como ela provoca. 5. Qual a mania dos outros que mais te irrita? Também que me irrita. Eu e minha mãe brigam direto por causa disso. Porque ela é muito irônica, muito irônica. Mas, tipo, várias manias, tipo... Uma mania do Bruno. Vou colocar o Bruno como exemplo. Ele tem um xerique muito louco, gente. Ele, tipo... Ele fica assim, piscando. Aí, ele fica assim. Aí, tipo... Não sei. Essa mania me irrita. Quando a pessoa também, tipo... Tem mania de eu estar conversando com ela. E ela fica olhando outra coisa, assim, sabe? Finge que não tá... Ninguém dando atenção. Isso me irrita também. Se essa pergunta... Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Eu mordo esses negocinhos aqui, ó. Eu mordo muito isso quando eu tô com raiva. Gente, eu fico... Eu fico batendo a perna. Sei lá, eu bato o pé. É, eu fico batendo a perna, assim. Aí, tipo, eu fico olhando assim para... Eu não mordo... Eu não como unha, mas eu fico assim na minha unha. Tira o esmalte. Eu também fico mexendo... Também puxando o meu umbigo quando eu tô nervosa. É que, tipo, tem vários níveis, sabe? De estresse. Aí, quando tá muito, 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 assim... Eu já estou... Até hoje eu sou assim. Eu fico com raiva e começo a me arranhar. Quando eu era pequena também. Eu sou nervosa. Eu ficava assim. Eu me machuco. Sou meio... Ela é louca. Sete. Qual lado da cama você dorme? Na parede. Minha cama é de solteiro. Eu durmo de bruxo e no meio. Eu durmo, tipo, encostada na parede. Ou virada pra parede. Oitava pergunta. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia? E qual era o nome dele? Meu primeiro bicho de pelúcia... Eu não tenho mais. E eu nem sei o nome dele. Mas o meu segundo bicho de pelúcia, eu sei o nome. E a Ted, eu tenho ele até hoje. Ele é um ursinho desse tamanho, assim, só. E ele é meu companheiro. Porque ele fica do lado da minha cama. Ai, gente, eu não lembro do meu primeiro bicho de pelúcia. Mas tem o que eu gosto muito. Que é o... Que canta. Ele canta, faz... Ai, gente, é um elefantinho que eu tenho. Só que ele também tem nome, não. É só um elefantinho. O que você sempre pede no Starbucks? Eu nem vou no Starbucks, gente. Eu só fui duas vezes na minha vida. E quando eu vou, eu peço frappuccino de caramelo. Ou então de doce de leite. Eu gosto de frappuccino de morango. Quando eu vou, assim, que é bem raro também eu ir, eu peço esse. É décima. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Tira a maquiagem. Oxe! Não foi combinado, juro. Juro. Juro, gente. Gente, todo mundo que fala comigo, eu falo. Tira a maquiagem. Porque isso deixa a pele envelhecida. É, gente. Mas quando eu saio e eu chego e tenho aquela maquiagem e falo, ah, igual ontem, fui pra escola, cheguei tão cansada com dor de cabeça que eu nem tirei a maquiagem. Qual lado você fica no chuveiro? No meio. No meio. Assim, né? Quando eu não vou molhar o cabelo. É, quando eu não vou... Fica assim. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Minhas pernas é torta. Ah, eu consigo fazer assim com a mão. Eu não sei se é uma habilidade. Quando eu vou parar, todo mundo fala que eu quero. É, nossa, eu tenho que gravar. Gente, olha a perna da Natália. Eu não consigo parar com a perna pra frente. Eu paro com a perna assim. Gente, olha isso. Mano, que agonia. Não sei se é uma habilidade, mas eu não consigo parar com a perna normal. Décima terceira. Qual fast food você sempre come? Ou McDonald's ou Burger King. Mas olha, eu acho que o Burger King tá começando a ganhar do Mac, hein? É a mesma coisa também. Só como o Burger King. Você não hambúrguer? Ah, eu acho que não. Décima quarta pergunta. Qual frase de exclamação que você sempre fala? Deixa eu ver uma aqui. Você é louco, meu. Calma, gente. Vou ver. Não sei, eu falo um monte. Eu falo muito você é louco. E muito, tipo... É, tipo. É, tipo, tipo. Eu falo muito tipo. Tudo é tipo. Falando tipo. A maioria das frases que eu falo, tudo acaba com você é louco. Eu falo, nossa, mano, você é louco. Verdade. André, você é o que mesmo. Você é louco. Última pergunta. Na hora de dormir, o que você realmente veste? Gente, pega qualquer roupa. Eu vi os camisola, os shorts, os pijaminhos, assim, normal. É. Ou então alguma blusa grande. É. Tanto faz. Explosão, assim, nada... O que for confortável... Dá mais calma do mozão. O que for confortável, eu durmo. Então, foi essa pergunta, gente. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like. Se inscreva no canal. E aperta o sininho de notificação. Porque a gente tem pra falar isso, como a gente acabou de falar no outro vídeo. E, enfim, é isso. A gente espera que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Deixem sugestões aqui embaixo. Isso.